Música Música Quem quer isso? Não é nada, não é nada Que tanto deinen perdermestmas estão fazendo o ganho de nada? Calma! Não pode conversar Oh meu Deus, eu amo esse beat Que já nunca ninguém é melhor Que já nunca ninguém é melhor Mostra bom valor Depois de tudo isso é uma voz Don't humil e son já m'pasar Me n'dëshkubria ma mi me zma Po nja nom da primit plon Pensa na mi a një dëtun Que já ninguém Po m'la t'bosh mas nuk a ma Cuidar de bo Poda nunca el fazer Que amar bo mesmo Poda nunca el amar Tu tá depender de boi E a felicidade Que t'a depender de bo amor Que tava t'a magua Tava t'a magua mi me zma Tava t'a magua mi me zma P'a ser um p'essoa que me cair Ser um p'essoa que me cair Da destruir a vida em autoestima Nunca merecer fazer moda boa Nunca merecer não Que a preciso pagar na mesma moeda Cuidar de boi Poda nunca el fazer Que a ma bo mesh Poda nunca el amar Tu tá depender de boi Que a felicidade Que t'a depender de bo amor Que el bo se ta corto Que el bo se ta corto Sempre acreditando boi mesmo